Olá, aqui é Rafael Magalhães e nesse vídeo, um vídeo mais informal, um vídeo mais direto, um vídeo mais rápido eu vou te mostrar como é que funciona esse agendamento do Minichat, WhatsApp e Google Agenda tá certo? De forma rápida e prática apesar que hoje eu estou testando mais câmeras aqui, estou testando outras funcionalidades uma câmera aqui diferente, a câmera aqui vem de cima e tem a nossa tela e na nossa tela é onde nós vamos ver o que está funcionando, como funciona, como funciona esse processo de você pegar o seu cliente, vai entrar no WhatsApp, vai solicitar as datas disponíveis para agendamento vai vir as datas, vai solicitar os horários, vai vir os horários e logo depois ele vai marcar o agendamento mas no vídeo anterior que eu tinha feito, eu falei sobre isso, até mostrei esse cenário aqui do Make que é justamente o template que eu disponibilizo para quem quiser adquirir, é um preço muito especial somente para apoiar o canal, só que eu não mostrei o funcionamento, não mostrei o funcionamento dele na tela como é que ele funciona para o usuário final, eu vou mostrar isso, sem problema, tá? eu vou inicialmente repassar aqui, como eu já tinha visto lá, ele tem quatro funções uma função, quando manda o dado sem a data, ele traz as datas disponíveis logo depois, quando você manda os dados com a data, olha aqui o caminho que ele vai esse caminho aqui, o primeiro, sem data então ele vai procurar a data disponível aqui ele testa ser sábado ou domingo, para poder ele pular, tá? se não for nem sábado, nem domingo, nenhum deles ele vai mostrar as datas que foram listadas ali certo? ok, ele traz sem a data e vai trazer as datas preenchidas beleza, e aí depois, a pessoa escolhe uma data, ele vai vir aqui aqui é com data e hora, o segundo é com data e sem hora olha aqui, com data e sem hora então ele vai ver que tem lá a data e não tem a hora ele vai ver os horários disponíveis para aquela data e vai mostrar para a pessoa logo depois o que ele envia, é o terceiro aqui, é com data e com hora no momento que ele envia com data e com hora, já é o dado de agendamento qual é o agendamento que ele quer fazer que dia, já é para poder marcar então ele já marca, vai lá no calendário marca e traz a informação que foi marcado com sucesso com os dados, com o MIT, tudo direitinho pronto, esses três aqui são de marcação sem data, com data, com data e hora rápido e prático, tá bom? direto ao ponto a outra opção aqui é depois, quando ele já fez o agendamento e nós guardamos o ID do agendamento dentro do Google dentro do Minichat, desculpa ele dentro do cadastro do contato, dentro do Minichat nós guardamos o ID do agendamento por que isso? a qualquer momento que ele possa entrar depois e dizer não, eu quero cancelar o agendamento pelo ID que foi guardado lá dentro, no momento da marcação eu vou saber quem é ele e vou dizer olha, desmarca, que essa pessoa aí não quer mais eu vou lá e desmarco e depois posso escolher mostrar para ele o processo novamente para ele poder marcar novamente vamos ver esse processo agora na prática eu já fiz um vídeo para você ver o funcionamento eu vou te mostrar aqui na prática como é que ele funciona vamos lá, eu quero fazer o vídeo mais rápido do canal agora pronto, olha aqui aqui eu coloquei uma palavra-chave para poder ativar esse fluxo somente para testar e mostrar aqui olha, agenda aí eu escrevi agenda aí e foi ele mandou o agenda aí o agenda aí que vai fazer como é um fluxo mesmo ele podia ter opções diárias aí mas eu coloquei o botão agendar só para ser mais rápido, tá bom? aí tem o botão agendar ele vai para eu perguntar olha, você quer agendar um horário ou quer falar por WhatsApp? a gente não quer falar por WhatsApp a gente quer agendar um horário então nós vamos clicar aqui no agenda horário a partir do momento que eu já coloco a agenda horário ele já vai lá traz as datas disponíveis e traz para mim 11, 12, 13, 14 eu digito aqui a 3 que é do dia 13 e do 6 e então aí ele vai trazer aí lá pesquisa os horários disponíveis para essa data do dia 13 e traz para cá olha tem 8, 9, 10 e 11 da manhã para escolher eu escolho 1, 2, 3, 4 a opção que eu quero e aqui eu escolhi a opção 3, né? 10 horas da manhã vamos lá 10 horas da manhã eu escolhi e ele vai responder olha ok cuidado para o Rafael M dia 13 do 6 às 10 da manhã confirma? não, não quero confirmar eu quero alterar a data tá? eu não quero essa daí eu quero outra data eu vou alterar a data ele vai lá de novo procura as datas disponíveis e traz 11, 12, 13, 14 então as datas disponíveis então então ele vai lá procura o horário do dia 14 e tem lá 9, 10, 11, 12 11 às 9 horas da manhã olha às 14 do 6 às 9 horas da manhã posso confirmar a sua reunião? sim, confirmar pronto confirmou eu peço eu peço e-mail porque eu gosto de mandar o lembrete o lembrete já fica ali dentro do Google Agenda ele já manda automaticamente o lembrete já manda o link manda tudo para a pessoa confirmar então manda o e-mail coloquei o e-mail aqui pronto com essa informação aqui ele já vai lá e já vai marcar o agendamento que eu estou mandando data e hora ele já fala seu agendamento para o dia 14 do 6 às 9 horas da manhã o link do meet é esse e está aqui tudo funcionando eu mandei no seu e-mail isso aqui daqui uma hora ele é cancelado você pode colocar para cancelar realmente daqui uma hora ou pode somente isso aí para poder gerar escassez tá bom? e aí se eu colocar de novo a palavra-chave agenda aí para poder rodar novamente ele vai identificar que você já tem um agendamento aquele contato já tem um agendamento olha você tem um agendamento já para o dia 14 do 6 às 9 horas da manhã você conseguiu confirmar? se ele disser sim parabéns se ele disser ainda não você manda novamente ou se ele quiser cancelar e aí que a gente usa aquele ID do agendamento cancelar agendamento ele vai lá aqui no make ele cancela o agendamento e pergunta o que você vai fazer agora? ah eu quero agendar novamente perfeito quer agendar novamente aí nós entramos no processo de novo ele vai lá se eu clicar aqui ele vai lá busca as datas mostra as datas vai escolher o horário e assim fica esse ciclo e se ele entrar depois na marcação ele vai dizer olha você já tem uma marcação disponível aqui você pode fazer você pode cancelar você pode reagendar você pode fazer tudo entendeu? então assim que funciona o nosso agendamento esse template aqui está disponível aqui se você quiser adquirir por um valor muito especial para ajudar o nosso canal ele está disponível aqui na descrição desse vídeo tá bom? então você vai lá na descrição você vai conhecer mais detalhes sobre ele vai ter uma página lá que está a apresentação dele vai conhecer mais detalhes vai ver o preço especial que ele está e lá você tem quando você compra ele quando você adquire você vai ter os templates o template do make o template do manichat vai ter um vídeo ensinando como é que você aplica ele no make e vai ter outro vídeo ensinando como é que você aplica ele no manichat e vai ter lá o contato de suporte também caso você precise de ajuda caso não tenha algum problema alguma dificuldade tem um e-mail de suporte lá que estamos lá para poder te ajudar da melhor forma tá certo? acredito que vai ser muito útil para você vai te ajudar bastante nesse processo e acredito que tudo isso vai fazer os seus negócios alavancar cada vez mais e mais ok? dá um like nesse canal aqui curte o canal dá um like nesse vídeo curte esse canal eu imagino que vai te ajudar muito ainda sobre automações sobre tudo que ainda virá de novidades aqui tá bom? até o próximo vídeo tchau 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 tchau